Olá meninas, vim trazer hoje uma reflexão pra vocês. Imagina você segurando um copo com água. Você consegue segurar o copo por um minuto tranquilamente. Se você segurar por uma hora, seu braço vai doer. Se o segurar o dia inteiro, seu braço adormece e pode até paralisar. Seus estresses e preocupações são comer esse copo com água. Se você pensar neles por pouco tempo, nada de mais grave vai acontecer. Se você pensar neles por mais tempo, eles vão começar a te ferir. E se você pensar neles, o dia inteiro irá se sentir paralisada e sem esforças para agir. Por isso, aprenda a se libertar dos pesos de seus problemas. Busque soluções em vez de remoê-los. Buscar soluções te deixará mais leve. É isso aí, reflitam nessa palavra. Beijos, fica com Deus.